Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender a usar o Auto RCM da T-Executer em qualquer desbloqueio free. Esse vídeo é um agradecimento ao meu amigo Giovanni Leandro, de Paranaguá. Ele estava aqui em Curitiba e já aproveitou e fez o desbloqueio comigo. Espero que você esteja em casa agora jogando e se divertindo, meu amigo, um abração. E ele permitiu que eu filmasse o procedimento. Bom, então o que acontece? A T-Executer cobra, você tem que comprar a licença deles para que você possa jogar usando o desbloqueio deles. Mas eles não te impedem que você use o Auto RCM deles. Tanto é que pode ver, assim que você executa o desbloqueio da Zecuter, a primeira coisa que aparece é para instalar o desbloqueio deles, para pôr no modo normal e as opções. E nessas opções é onde tem o Auto RCM. Então nós não estamos quebrando nenhum protocolo, nem nada, simplesmente algo que não precisa ser pago, porque nem chegou no momento de pagar a licença. Então o que a gente vai fazer? Vai entrar no site da Zecuter, vai baixar o SXOS 1.8, que é o atual na gravação desse vídeo. Você vai copiar ele para dentro do seu cartão micro SD e daí você vai dar o boot, vai injetar o payload no seu console. Só que de vez de usar o payload padrão para ligar o seu desbloqueio free, você vai usar o da Zecuter, o payload.bin. E com isso vai permitir que você instale o payload deles e do mesmo jeito, daí quando você for jogar no seu desbloqueio free, você vai dar o payload pelo seu payload atual. Recate, CTK Air 3.2, Beam, Recate, CTK Air, Reynix, né? Então você vai usar aqueles payloads que você já conhece e daí no dia que você comprar um dig de qualidade, você vai fazer a mesma coisa, vai dar o payload pelo SXOS e você vai em opções e nessas opções você vai fazer o install auto RCM. Então, fiquem agora com o vídeo. Então, para isso, nós vamos digitar no navegador sx.zecuter.com, daí você vai vir aqui em download, ele vai descer a tela certinho para os dois arquivos que nós precisamos. Você vai fazer o download do SXOS 1.5 e do SXloader 1.0. Com eles já baixados, o boot 1.5 vai ser o boot.dat, que você vai colocar dentro do seu cartão micro SD, junto com os seus bloqueios free. O payload.bin é o arquivo que você vai fazer para injetar o payload, ou seja, para ligar o seu console. Vou abrir aqui o Tegra, vou usar aqui o RCM GUI, poderia usar outro. Vou criar um atalho na área de trabalho. Beleza, já tenho aqui o atalho. Agora, vamos então desligar o nosso console, vamos tirar o cartão micro SD, ou conectar pelo cabo USB, né? E vamos colocar esse arquivo dentro do nosso cartão micro SD do console Nintendo Switch. Então, agora eu estou aqui com o meu cartão micro SD do meu console. Vou pegar aqui o arquivinho, né? O SXOS 1.5, que é o boot.dat. Vou pôr aqui dentro do meu cartão. Depois desse processo você pode excluir, mas eu aconselho você deixar, porque vai ser mais fácil para você reverter o processo. Vou abrir aqui o Tegra, tá? Na hora de dar o boot, em vez de usar o Recate CTKR, que é o normal, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o payload.bin, que foi baixado também pelo site da XQter. Agora vamos, então, pôr de volta o cartão micro SD no console, tá? E vamos prosseguir com o vídeo. Então, vou pegar o console, vou pôr o DIG, né? Ou, no caso seu, seria um cartão clipes, né? Ou alguma coisa caseira. Se tiver um bom DIG, não precisa fazer isso. Seguro aqui o mais volume, aperto o Power. O console não liga. Ele já está no modo RCM, ó. Apertando o Power aqui não acontece nada. Vou pôr novamente o Joy-Con. Vamos conectar agora o cabo USB tipo C. Repare que ao conectar o cabo ele vai fazer um barulho. E automaticamente o RCM vai ficar verde. E agora na hora de injetar o payload, o que eu vou fazer? De vez de eu injetar o CTK-R, o Recate, né? CTK-R, eu vou injetar aqui o payload.bin, né? Então, vou vir aqui. De vez de eu pegar esse daqui, né? O CTK-R que é o normal. Vou pegar esse aqui. Inject payload. Só esqueci de pôr o cartão micro SD dentro do console. Verdade, eu injetei, mas não pus. Beleza, ó. Até fica bom, ó. Quando você não põe o cartão micro SD no console, ele fica com essa tela preta. Vou então desligar. Olha lá, o cartão micro SD tá aqui. Então, olha lá. Vou pôr agora novamente. Bom, já que eu desliguei, tem que fazer o processo tudo de novo, né? Então, põe o dig, seguro mais do volume, aperto aqui o power, beleza? Ó, tiro o dig, ponho novamente o meu joy com o direito. Já está aqui, né, o payload.bin, que é do SXOS. Inject payload. Reparem que agora ele vai ligar. Como eu não tenho o sistema operacional ainda, ele sempre vai dar na tela de opções. Na tela de opções, deixa eu apagar a luz, vai ficar melhor. Na tela de opções, eu venho aqui em options, install auto-rcm, continue. Beleza. E quando eu quiser tirar, eu faço exatamente igual, inject payload, né? Com o payload.bin, que é da SXOS. Daí eu venho novamente em options, né? E o install auto-rcm. E beleza, ele tirou. Como eu quero instalar, né? Meu amigo ainda não tem o dig. Então, beleza, ó. Está instalado. Vou dar aqui um power off. E agora, para iniciar o console, deixa eu acender aqui. Como que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou vir aqui. Não vou mais usar o payload.bin. Eu vou usar aqui o requei de CTK-R. Então, esse aqui eu vou deixar guardado. Não vou precisar usar mais. Vou clicar aqui na pastinha. Requei de CTK-R. Inject payload. E agora ele ligou no desbloqueio, né? Esse daqui foi usado o desbloqueio do Rodrigo Rostello, tá? O novo Requei 3 em 1. Então, só vir aqui e apertar lá o power. E venho naquela opção CFW. E beleza, ó. O console está rodando com o desbloqueio, né? É gratuito, né? Do Requei de CTK e usando o Auto RCM do SXOS, né? Então, muito bom. Só para mostrar para vocês, ó. Deixa eu desligar aqui. Só para mostrar que realmente está no... Ah, deixa eu ver aqui. Estou mais rápido. Então, beleza, ó. Vou desligar. Vejo que está sem corte, né? Tudo aqui quase ao vivo, dando errado, né? Mas tudo bem. Beleza, ó, como ele tá desligado Vou dar um toque no power apenas, ó Não tem o dig Dei um toque no power E beleza, ó, tá preso no modo RCM, ó Vou apertar de novo, ó, veja que ele não liga Quero ligar o meu console Né? É, vou desligar aqui, né? Lembra que segurando 10 segundos ele desliga, ó Então vou desligar novamente Desligou? Quero ligar meu console Aperto o power Inject payload O RICATE CTKR E o console ligou É, não vou mostrar aqui o serial do meu amigo, tá? Mas esse aqui é um XAJ 70018, tá? O início dele Então um console japonês, se bem que por esse serial é um dos primeiros, tá? Então um console desbloqueado Um abração a todos, espero que esse vídeo seja útil Até o próximo vídeo